Fala galera, o Maiconsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês finalmente a classificação e a corrida aqui de Albarian, como é que é? Essa parada aí mesmo, fala aí de novo o nome, Vidal, Azerbaijão, Azerbaijão, o nome, mano, é porque eu tô nervoso, tá ligado, rapaziada, mas vamos tentar resolver, vamos tentar acalmar, porque a classificatória tá chegando, o carro tá com alguns probleminhas, não é que o problema, né, ele tá com... A pecinha atrás, o problema é a peça atrás do volante. O problema é o piloto. É o piloto, tá, mas assim, vamos lá, mano, tamo indo, já já a gente pega o raiz ali de nível de piloto, de nível de piloto não, de comparação de desempenho entre os carros, tamo com um probleminha aqui de tanto eu ficar passando marcha muito rápido, atrasando marcha, tô perdendo ali um pedacinho de uns negócios ali, Mas é isso aí, mano, já para tudo que você tá fazendo, deixa o like, se inscreve no canal, lembrando que você tá rolando sorteio do Xiaomi 9T, esse aqui, ó, pesadão, lá no Instagram, corre lá, beleza? Vamos pra classificação, peço perdão a vocês se alguma coisa acontecer, mas a corrida é complexa e a gente, vou dar o meu melhor e o pessoal da equipe aqui também, tamo aqui com o Leonardo, Vini Vidal e o Zaneteira, né, Zanete? O circuito já ficou bem emborrachado depois do treino, mas ainda vai ser uma sessão difícil dos pilotos na disputa pela Poli, não esquece das curvas, bem-vindos a classificação aqui no Azerbaijão. E as curvas, gente, eu tava comendo muita curva, tá ligado? Essa pista sempre pareceu exigir bastante dos pneus traseiros com tantas saídas de baixa velocidade. E cuida as saídas. Muitas saídas de baixa velocidade representam muito esforço na traseira. É muito fácil derrapar e sair de uma curva com muita violência. Pode parecer fantástico? E nós, espectadores, adoramos ver um carro pilotando além dos limites. Mas o resultado não é uma volta das melhores. O foco nessa corrida é pontuar, beleza? Demoro. Porque vamos começar com o Super Macio. Peraí. Peraí. É o Super, é o classificatório isso aqui. Mas tem qual que é o desgaste dele? Esse tá novo, né? Tá zero, tá zero. Tá. Então é ele mesmo. Ele mesmo. Agora vai no equilíbrio do combustível. Combustível, né? Vamos dar uma olhada no combustível. Onde é que eu olho o combustível aqui que eu esqueci? Acerto do carro. Aqui, ó. Configuração. Ah, não. Aqui, ó. Isso. Vou colocar pra duas voltas e meia só. Só isso. Salvar. É melhor botar um pouquinho mais pra tu poder botar... A mistura rica. Vai dar, pô. Vai dar. Será? É classificatório. Vou botar aqui. Beleza. Classificatório. Vai pra pista. Deixe que Deus quiser. Vambora. O que é isso? Boa. Abre, fechou demais. Cotovelinho. Entra mais suave, sai mais forte. Isso. Aí também, entra suave, entra suave, abre bem, sai forte. Boa. Vai tranquilo, vai calma, vai calma. Não adianta, porém, ter um Luiz e o Milton da vida. Eu sei que tem. Agora que o esqueleto ali faz a tua corrida. É um pouco decepcionante, mas só precisamos trabalhar duro na corrida para conseguir alguma coisa. Péssimo primeiro. Classificatório. Essa corrida está me dando trabalho. Com o fim do treino classificatório, temos a ordem do grid definida para a corrida de amanhã. Acompanhem com a gente esta que promete ser uma corrida fantástica. Se tu não pega aquelas hebras ali, tu te larga pelo menos em nono. Em nono. Está valendo, está valendo. Eu estou... É, gente. Eu posso melhorar, eu sei. Só que é a vida, mano. É a vida. Eu estou aí... É os vícios. Hã? É os vícios. É os vícios. Tem que perder os vícios. E é difícil. O Lucas Webber ficou mais na frente aqui, ó. Está ficando complicado. Obviamente, eu esperava uma classificação melhor. Mas essas coisas acontecem. Tente fazer valer na hora da corrida. Vamos lá. O louco, a chefe aí está comendo cotoco, hein? Comeu meu cotoco, você viu? Pô, mano. Olha que eu fiz muita classificatória nisso aqui, mano. A gente treinou. A gente fez mais um treino aqui, galera. No off pra vocês. Pegou quarto no treino. Pegamos quarto, não foi, galera? Quinto, quinto, quinto. Você pegou quarto, mas aí no finalzinho virou quinto. Uma polêmica em torno do safety car, ultrapassagens nos últimos segundos de prova e um pódio histórico de Lance Stroll pela Williams. Vamos descobrir o que este ano nos reserva. É hora do grande prêmio do Azerbaijão. Bom, o circuito da cidade de Tocco é imprevisível. É um trajeto de seis quilômetros pelas ruas da capital do Azerbaijão. São vinte curvas para os pilotos percorrerem hoje, incluindo a infâmica V8, uma das curvas mais estreitas e difíceis da temporada. É porque é a primeira temporada na Fórmula 1. Você tem que saber fazer as curvas. É. É um imenso prazer ter mais uma vez conosco o Anthony Davidson. Vamos falar sobre Oliveira. Assim como todos os pilotos deste nível, ambição não falta para eles. Mas a Fórmula 1 está em um nível bem acima das demais categorias. E as expectativas já são enormes logo de cara. Isso já acabou com a carreira de muitos pilotos jovens. Porque o salto para a Fórmula 1 acaba sendo demais para eles. Por sorte, neste caso, acho que ele está indo bem. E o risco que a equipe corre ao fazer uma contratação dessas, começa a compensar. É hora de ver como os pilotos vão se organizar depois do treino classificatório emocionante de ontem. Lewis Hamilton conseguiu a pole de uma volta incrível ontem. Exato. Faz a tua corrida. Continuando ao longo do grid, nós temos... Não presta muita atenção nos carros que estão na frente. Faz a tua corrida. Não tenta forçar quem... Como a frente está forçando. Faz do teu jeito. Você se classificou abaixo do esperado. Veja se consegue recuperar algumas posições logo na largada. Não escuta nem não. Escuta a noite. Calma, calma. E a coletão? Isso, ó. Você saiu uma rápida da curva. Olha a diferença. Calma, evita a colisão. Faz igual. Entra suave e sai forte. Aí, boa. Vai. Ah, legal. Nós ganhamos de mão. Você ganhou duas posições. Continua. Entra suave e sai forte. Sai por dentro das curvas. Não, evita a colisão. Evita a colisão. Não, não. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Agora. Agora não é hora de rodar. Agora sai. Não faça. Não. Vai, vai. Aí, vai. Aí, vai. Faz o S. Faz o S caprichado. Isso. Agora passa. Cotovelo. Não é hora de rodar. Sai cotovelo. Deixa ele ir. Deixa ele ir. Saiu bem. Nossa, que linda essa, hein? Ah, capricha. Calma, calma. Agora faz caprichado. Cortou, curto. Ah, mas ainda com cinco pokébons. Vai tranquilo. Agora não. Agora passa a ninguém. Aproximado o pelotão fazendo a curva certa. Aí ele vai fazer o treino. Sim. Agora é treino. Estanteou, agora é treino. Aí faz o que tu sabe. Vou contar pra lá cagado. Me dá. Desce só a partir da terceira volta. Tranquilo, vai tranquilo. Isso. Boa. Entra, suave, sai forte. Eles vão se rolar aí. Tu vai conseguir pegar eles na frente. Vamos abrir a calma. Vai tranquilo. Não vai ser a hora porque a outra é curva, é cotovelo. É. Exato. Vai calma. Não passa agora. Não passa agora. Deixa ele. Aproxima do pelotão e vai na boa. Isso. Segura. Agora é treino. Sai forte. Vai por força. Não foi. Para. Tira o pé. Não foi. Não foi nessa. Faz o S caprichado. Nessa aí que tu consegue. Não. Cotovelo. Capricha no cotovelo. Faz o cotovelo. Entra, suave, na primeira e sai forte na segunda que você pega eles. Eles fizeram a mesma coisa. É a tua curvinha. Faz ela caprichada. Linda. Ganhou tempo. Ganhou tempo. Ganhou tempo. Muito. Nossa, os caras loucão. Não. Eu peço a porra. Um 47. Eu peço a porra. Os oficiais da prova ativaram o DRS. DRS disponível agora. Tá dois segundos atrás. Dá pra buscar. Você está aumentando a diferença em relação ao carro de trás em aproximadamente cinco décimos. Aproxima. Aproxima. Aproxima agora. Tem essa briga que vai aproximando. Você está ganhando nas curvas que você estava mais mal no treino e é onde você está indo melhor agora. Agora você vai conseguir isso ainda. Não faço. Não faço. Não faço. Não faço. Não faço. Toque. Cortar. Não importa. Cotobelinho. Atingimos um nível de desgaste preocupante no motor de combustão interna. Vamos tentar manter o giro baixo. Atecipe as subidas de marcha e retarde as descidas. Agora. Agora. A bateria está com pouca energia, diminuindo o poço do RS. Meu carro está com problema de combustão. É, está por aqui demais. Troca a marcha antes, deixa bater o combustível. Exato. Estamos quase na hora da troca de pneus, você vai usar os médios. Vai conseguir ganhar uma posição, acho que é só volta, hein. Entrei, RS, agora vai virar eu acho. Calma que não é nessa, não é nessa. Não, não compra briga. Ou faz isso que foi lindamente. Não, calma, calma. Não joga para dentro não. Mas ganhou uma. Isso. Não, não. Agora é o Szinho, aqui é perfeito. Calma, não corta. Isso, corta. No cotovelo você pega ele. Não, não, não. Não, não. Está melhor do cotovelo. Ai, ele fechou, filha da porra. Se eu tivesse entrado ele tinha me jogado fora. Capricha, capricha, capricha. Não, não. 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 A gente vai mudar sua estratégia de RS. A próxima vez você vai usar na saída dessa curva ali, tá bom? Não, não. Tá, você pega o pet. Acompanhe aí. Pode jogar o DRS, mas o celular vai jogar na prova, tá foda? Calma, calma, fica tranquilo Ah, se eu tivesse lembrado dele antes que eu tinha passado É, ele usou um pouquinho antes que eu sei Vai tranquilinho que nessa próxima aí tu passa É mais forte Ó, tá saindo bem mais forte que eles Boa, saiu melhor Segura, não vai dar Segura Vai, vai, vai Boa Agora, capricha na primeira Ó, ó o giro, ó o giro, tá deixando o giro muito óbvio Boa, vai no giro Dá pra mudar o DRS, não parece um problema Não Ah Só naquele lugar Ah, entendi É lugar específico pra usar Ah, então se desse pra usar ali é na hora É quando faz um ping Aí tu consegue usar Tem que estar menos de um segundo o carro da frente também Boa Ah, agora você pega aí Vai no vaco também Fica no vaco, fica no vaco Fica no vaco Fica no vaco Fica no vaco Fique esperto no DRS também Fica no vaco O jogo tava para tentar participar de a ferraria Fecha a ferraria Ah, não fechou Se eu fechasse ali Era capaz de acabar com a almanha Catadela do Pitch Stop Estadela A gente tá aí jogar com Popo antes Mas tá bom Tá tranquilo, vai tranquilo Nega Mir com Popo Pitch Não esquece do TRS aí, hein Beleza O Orlando está nos boxes Ai Vamos cuidar com a boa Tô muito ruim fez um pouco errado, mas não vai conseguir chegar nele, está ali na frente só um abraço, um companheiro de equipe é de 14,4 segundos calma, calma, calma que agora é S, calma o S depois do S, vê se dá não vai dar não não deu saiu de traseiro ali, calma aí, não pode... não vai, não vai, não vai não vai não vai não vai não deu ele ali, mas foi bem sem dúvida que ele não tirou, não correu é o Leclerc? é, filha da puta calma, não é mocão o Pedis entra pra chegar você tem que manter nas retas e ganhar nas curvas, você está ganhando ele só nas curvas melhor as retas se mantém, capricha as curvas livre-se de parar dos boxes nessa mão vou por vou por olha, estou sentindo que dá nois hein, velho dá nois vai, vai, vamos com ele saiu na frente, saiu na frente, saiu na frente da Ferrari vamos embora tá, está na frente, saiu na frente vai tranquilo vai, vai, vai vai, vai tem que cuidar que o meu está um pouco frio tão frio ainda calma aí não esquece a DRS agora ativa ativa isso aí ativa isso aí isso aí, você já ganhou uma vantagemzinha agora mas vai tranquilo, vai tranquilo essa galera que é na tua frente vai parar no pit da chanta vai seguir no portão vai, vai seguindo o pelotão quando der pra passar com o par aproveita pra esquentar o pneu exato mas não é não e não força o motor é aproveita agora o pelotão lento pra ficar giro baixo enquanto isso ele está esquentando o pneu isso, o Pierre está ali, não está passando ninguém também que é o que está na tua frente é isso é o Leclerc é o Leclerc que está pra trás vai, vai boa calma, calma ele defendeu bem ali defendeu lindamente agora mantei o pelotão não tem longe boa segura que ele vai entrar no pit agora isso isso já vai caindo pra direita já saiu pra direita vai pra direita olha o Leclerc lá atrás olha o Leclerc lá atrás deixa o o Giovanni vai fechar ele quando for entrar no pit olha o de resto tá top tá top agora é agora já está com o nossa essa curva foi linda se você fizer isso toda vez você tem corrido você está indo melhor com o pneu médio que com o pneu macio hein vai 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 não calma 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 que as duas a sequência da frente é é foda ele vai fechar vambora calma isso boa vai embora calma não força agora não força tá aí vai tranquilo tranquilo que ele pegou a corrida dele não o Leclerc tá foda bate embora cuidado que a Williams é lenta demais tira ele no cotovelo aí você pega ele vai parar no pit também não eu acho que não sei ele já tá com amarelo aí mas eles lá atrás não tá com amarelo o público não parou confia o Williams não anda todo na frente mas ela não vai calma calma só só mantém junto isso aí isso aí essa curvinha aí esse cara é muito lento a carga da bateria está baixa se diminuímos o RS poderemos acumular mais energia agora é contigo não vai não vai não deixa chegar na mesa só é que eu não falo o direito o DRS não esquece ele vai entrar no vídeo e aí boa já vai ganhar mais uma aí ó vai ganhar mais uma aí ó e aí o melhor agora continue assim o pedras agora abriu muito só porque agora o DRS tá esquecendo o DRS nessa só quando tá atrás do fogo pode ativar está menos um segundo atrás do fogo A diferença de tempo do carro de trás é de dois vírgula zero segundo. Vai na manha senão vai dar ruim. Mano segura o motor pra você não perder a corrida, você não vai pegar os carro. O foco é pontuar, então foco na pontuação. Termina em sexta e boa. Mantenha em sexta posição já era. Quatro oitava. Nossa diferença com o carro da frente é de 8,4 segundos. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 10,2 segundos. O fogo no restam 5 voltas, diga a você. Vai sobrar contigo. Vai lá. Fechou muito. Ah, que bonitinho isso daí. Apoca. Olha pra frente. Tá se desconcentrando. Olha pro fogo na pista. O carro tá perdendo a aderência. Eu não tô conseguindo mais fazer do mesmo jeito que eu fazia, tá ligado? Sem contar que a minha água tá bacalhada. Vai mais suave. Vai mais suave, vai mais de boa. O motor tá rendindo todas as trocas de marcha já. Foca pontuação. Então não adianta te forçar demais o carro que ele não tá... Não é, você não vai pegar o tempo da frente, cara. É oito segundos, você não vai bater. Não vai baixar. E você tá mantendo pro fogo que tá atrás. Eu tô cuidando do tempo do detrás. Tá bom, né? Tá bom. Vai na manha. O carro não tá baixando. Meu carro tá passando a estrela. Ah, sabe o que eu falei agora? Filha da puta, baixou. A bateria está com fuga energia. Diminua o uso do RS. Ele tá ganhando... Ele tá ganhando no... Ele tá ganhando no... Do Mike falando... Na reta. É, na reta. Capricha as curvas. Capricha as curvas. Ganha teu tempo nas curvas de novo. Exato. Faz arroz e feijão nas curvas. Boa. Entra mais suave, sai um pouco mais forte. Certo. A diferença à frente é D. 9,3 segundos. Abriu do detrás de novo um pouquinho. Cotovelinho. Cortou demais, mano. Tá bom. Ai... Nossa senhora! Que merda de curva foi essa, Marco? Foi mal, mano. Foi mal. Tá bom. Eu tô perdendo. Não é desculpa, pai. Direito e não inventa desculpa. Beleza. Faz feijão com arroz nas curvas que tu vai... E ai... Teu foco vai ser as curvas. Entra mais suave e sai um pouquinho mais forte. E daí tu vai ganhar tempo do cara de trás É isso aí que tu tem que fazer Caprítica é duas voltas Filha da puta, tá na cola Isso, fechou bem ele na curva ali, defendeu bem Nossa, entra lento De boa, você tá mais forte Boa Mata ele na extinquina que você tá fazendo melhor Suaves, dito ritmo, dito ritmo Faz o ex caprichadinho Usa a pista, usa a pista Aí Cotovelo Boa Capricha no S Abre mais Isso Cara, você abriu uns 5 carros dele agora Mais difícil Boa A diferença com o carro da frente é de 8,6 Isso aí, tá mantendo, tá mantendo e abrindo um pouco Não se desespera que ele vai encostar na resta, ele tá mais rápido Ah, e o Diego tá nessa pegadinha no voo Última volta Ele não vai te alcançar não Não Só fazer a mesma coisa que tu fez nessa volta Isso aí Entra mais tranquilo na curva e tá mais forte Última volta Última volta da corrida Boa 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 Ó, você tá muito mais na frente dele, ele não vai te buscar nessa Foi fordinha demais essa Ele ia te alcançar porque você entrou muito forte vai ?" Sua Fre요 Sua Se Isso Usa a pista Beleza S sim, primeiro S, capricha Capris, capricha . . Tá bom Vai 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 alentar 성 não tá mais resolvendo Não, desculpa Ah, tô concentra, caralho. Vai, vai que vai dar bom, vai que vai dar bom. Nossa senhora. Suave, 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 suave. Forte, forte, forte. Agora tem os cacete. Porra, agora sim. Agora tu abriu. Vai, nem que vai pra fundir o motor agora. Pode não, tá maluco. Ah, agora aguenta o motor, aguenta. Bota seu cacete. Vai embora, porque agora é tu. Isso aí. Dependeu, fechou em sexto, tá ótimo. Pra quem largou em décimo primeiro. Tá ótimo. E com posições, ó. Só manter. Cara, olha quantinho o carro dele é na reta, velho. Né? Esse aí que eu tô olhando. Tá bom, o cara chegou na pica ali no final. Uh, caralho, velho. Que corrida. Boa. Corrida muito boa. Nossa, a coluna chegou a doer, mano. Muito boa. Caramba. Mais uma da Mercedes. Tem algumas coisas pra melhorar ainda, mas tá muito bom. A principal coisa que você tem que melhorar, aproveitar mais a pista e tentar pegar menos zebra. Menos zebra. Isso, independente da pista. Vamos ver o que é que dá. Vocês acham que deu o quê? O Leclerc nós tirou. Nós tirou não, foi ele que tirou, né? É, ele se tirou. Um perfeito exemplo de como a Fórmula 1 é realmente um esporte de equipe. É, é. Tinha fechado em quinto. Eu tava do lado mesmo. 10 segundos naquela porra. Uma verdadeira vitória de equipe hoje. Um ótimo exemplo de execução do início ao fim. Parabéns pra Mercedes, os vencedores de hoje. Motor. Qual que é o motor da Mercedes, velho? Mercedes. Caralho. Motor próprio. Motor dos caras é pica, né, velho? O pior motor é o teu. Hã? O motor mais lento de reta é o teu. Como a classificação dos pilotos... Mas de um rumba também. Muito bom pra Lewis Hamilton, que avança ainda mais no topo da tabela. Vamos falar sobre o melhor piloto do dia. Anthony Davidson, em quem você vota? Normalmente meu voto vai para o piloto que tiver feito algo impressionante durante a corrida. Mas nesse caso, fiquei mais impressionado com o Nico Huckenberg e sua corrida limpa. Ah, achei que ele ia falar de mim. Vamos falar dos construtores. A Mercedes continua a ampliar a liderança. Enquanto isso, o bom fim de semana fez a tua... Coitado no plano. E assim, encerramos mais um fim de semana da Fórmula 1. O lado bom é que temos mais corridas vindo aí. Fiquem ligados aqui para acompanhar. Abandonou não, ele terminou, ó. Terminou, só não pontuou. Aqui abandonou o álbum. O álbum de Red Bull. O único que não terminou foi o da Red Bull. Caramba, velho. Pesada, aposentada. E aí, mano, vocês estão curtindo, velho? Deixem aí seus comentários. Ótimo trabalho na pista. Vamos ver o que essa mulher vai falar. Temos algumas perguntas. Você ganhou várias posições durante a corrida, certo? Não, não. Não, eu estou em última. O carro está leve e ágil. Foi moleza. Foi moleza o caralho. O que eu vou colocar? Não é o pacote aerodinâmico com o nosso grid. Não há pacote aerodinâmico com o nosso grid. Foi demais. Não, foi demais. O carro respondeu muito bem. Foi na pista. Foi isso que eu coloquei. O segredo não é a ninguém melhor do que eu no grid, não. Ainda não posso falar sobre isso. Não há nenhum segredo. Eu conto com uma ótima equipe e um ótimo carro. É essa aqui, ó. Não há nenhum segredo. Eu conto com uma ótima equipe e um ótimo carro. Travou. Hã? Você e o Devon estavam muito próximos da minha vida. Ah, então ele que termina sozinha essa porra. Ele tem muito talento, mas não tem uma equipe e o meu carro. Vou mutar aqui um pouco. Ele é bom, mas sou melhor. Meu tio preferiu de disputa. É isso aí. Ah, voltamos. Acha que teve sorte de não encerrar sua corrida com uma batida? Acho que teve sorte de encarar sua corrida com uma batida. Eu tive sorte. Com certeza. É. Olha, eu tive sorte. Precisamos mesmo de mais pressão aerodinâmico. Não, com certeza. O carro não aguenta mais tantos arranhões. Eu acho que houve um problema de suspensão. Ah, os meninos falaram que vai reparar aí. Obrigada pelo seu tempo. Mano, eu preciso trocar um negócio de combustão. Ele não tá dando conta. Eu tô perdendo velocidade. Eu não tenho velocidade, tá ligado? Eu tô todo bacaiado, mano. O que eu vou fazendo isso aí? Na próxima etapa, tu tem que trocar. Tem que botar uma coisa nova. Na próxima etapa? Uai, Lucas Webber ficou em qual colocação? Oitavo. Uai. Mas o logo é na sua frente. Ah, entendi. Eu tô correndo atrás, né? É porque eu tomei NC aquela última pista. Olha aí, 600 pontos, velho. Aleluia, irmão. Ó, vamos dar uma olhada aqui. Ótimo resultado hoje. Posições como essa serão um bom argumento na hora de renovar o contrato. Até a próxima. Negociação de contrato. Iniciar negociação de contrato. Eu tenho um contrato novo aqui. Mas eu só vou mostrar no próximo vídeo, beleza? Então fique aí, mano. Deixa o like, se inscreve no canal. Porque o Fórmula 1 tá aí pesado. E vamos que vamos, beleza? Fiquem com Deus. Até a próxima. Falou!